Atenção amantes da fotografia, você que gosta de fotografar, viu gente, olha só, tem curso disponível aí pela Secretaria de Educação e Cultura, com as redes sociais e o avanço das tecnologias, hoje em dia nós conseguimos fazer fotos incríveis, né, apenas com o aparelho celular. São muitos os recursos que os celulares atuais podem oferecer para fazer uma boa foto e postar na internet. Essas técnicas podem ser aprimoradas através de um curso gratuito. O repórter Emerson Willian tem mais detalhes pra gente. Estão abertas as inscrições para o curso de fotografia promovido pela Diretoria de Cultura da Prefeitura Municipal aqui de Três Lagoas. Sobre esse assunto eu vou conversar com o diretor de audiovisual, Elias Dias. Elias, abriram hoje as inscrições e vão até quando esse período? Boa tarde. Então, nós abrimos as inscrições hoje e vai até quinta-feira, porque na sexta nós temos o carnaval, então as pessoas devem procurar aqui a Diretoria de Cultura das 7 às 11, das 13 às 17, né, que a gente está aqui para fazer as inscrições das pessoas que têm interesse na fotografia. As inscrições, elas são feitas apenas presencialmente? É, aqui no caso sim, são presencialmente porque as pessoas têm que trazer a documentação deles, né, e normalmente quem tem o filho e quer trazer a criança que é o limite de idade de 14 anos, aí o pai e a mãe já vêm junto a poder fazer a assinatura. Qual é essa documentação que precisa trazer para fazer a inscrição? É um documento com foto, se for no caso menor de idade, tem que trazer do pai junto e um comprovante de residência. Então, vamos relembrar aonde fica a Diretoria de Cultura aqui em Três Lagos, por favor? A Diretoria de Cultura fica aqui no prédio da antiga estação ferroviária, em frente à Praça Ramstebit, é o número 560, na entrada no sentido da feira. Qualquer pessoa pode fazer inscrição? Sim, as inscrições são abertas às crianças e aos jovens de 14 anos, com limite, né, e até qualquer idade. Tendo um smartphone de qualquer categoria, fazendo foto, é só se dirigir aqui e fazer o curso. Então, não é necessário ter um smartphone específico, né, qualquer um serve? Não, não, você tendo um smartphone que faça a foto, já está servindo, porque o que ele vai aprender aqui é como usar o smartphone, como fazer uma foto, algumas técnicas utilizadas, né, e o principal, trabalhar o olho dele, porque ninguém faz foto se não for o olho que você aprecia a imagem. Certo, todas as inscrições, elas são gratuitas, Elias? Sim, são 25 vagas totalmente gratuitas, só chegar aqui e fazer a inscrição, que os horários são duas vezes na semana, de terças e quintas-feiras, das 18h às 19h30. É por ordem de chegada, as inscrições? Sim, chegou às 25h, a gente encerra e só o próximo mês. E emite algum certificado também de conclusão desse curso? Não, emitimos só um certificado de carga horária. Certo. Elias, hoje em dia, né, qualquer pessoa pode ter acesso aí à fotografia através desses smartphones, que a maioria hoje em dia tem a câmera para fazer as suas fotografias. Como que a tecnologia, né, avançou nesse processo, nesse sentido? E hoje, qualquer pessoa aí que tiver um celular na mão pode fazer fotos ótimas, né? Explica pra gente. Então, com a tecnologia, hoje você tem muitos recursos que estavam dentro antes de uma câmera fotográfica. Eu até conversando com uma aluna hoje, que fez a matrícula, eu falei pra ela que mais um decorrer, mais uns 10 anos, nós não vamos ter mais um aparelho de telefone, um smartphone. Nós vamos ter uma câmera fotográfica que faz ligações. Porque a qualidade de lentes, de processo, de processadores, os componentes técnicos de um celular hoje, eles estão muito à frente de uma câmera fotográfica. E você consegue comprar um aparelho hoje por um terço do valor de uma câmera fotográfica. E você consegue fazer ótimas fotos com a câmera com o celular. E tudo isso vai ver aqui nesse curso? A gente vai tentar. A gente passa, como eu falo, a gente não cria nenhum mestre. A gente vai ter uma discussão, conversar, trocar experiências e aprender a mexer no celular. Que é o principal que vem aqui, é aprender a mexer no celular, pra conseguir fazer o enquadramento, um foco, trabalhar com a saturação, uns scrolls de ferramentas que existem no celular que a gente não sabe mexer ainda. Certo, Elias. Muito obrigado pelas informações. Então, só reforçando, até quinta-feira, tá? São vagas limitadas e todas as inscrições para esse curso são gratuitas. Mais informações, na verdade, você confere no nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês aos estúdios.